No quadro Fala Município de hoje, a gente traz novidades e a perspectiva de desenvolvimento de uma das principais cidades da região noroeste. Santo Ângelo, conhecida pelas missões e pelo potencial agrícola, comemora a boa safra de grãos e aguarda a abertura do aeroporto regional para voos de aviões de grande porte. E também já vive o clima da 18ª Fenamilho. O capital das missões, Santo Ângelo, que fica no noroeste do estado, se prepara para sediar a maior feira da região, a 18ª Fenamilho Internacional, que acontece a cada dois anos. Para falar sobre este assunto, está aqui com a gente o vice-prefeito de Santo Ângelo, Bruno Ress. Muito boa noite, seja bem-vindo ao Panorama. Obrigado, boa noite. Então, vice-prefeito, qual a expectativa para a feira deste ano? A Fenamilho, a 18ª edição, como tu disseste, ela vai acontecer em Santo Ângelo, que é a capital das missões, do dia 29 de abril até o dia 7 de maio. A nossa feira, ela é uma multifeira, ela tem negócios, tem entretenimento e tem a gastronomia. Nós temos uma expectativa bastante grande em relação aos negócios, tendo em vista que nós estamos saindo de uma extraordinária safra, onde tivemos uma bela colheta de soja, de milho, de grãos. E o agronegócio, com certeza, vai impulsionar a nossa feira. A crise econômica, ela também bateu as portas do município, principalmente no segmento do milho? Veja só, uma empresa da região das missões, que é a Aliben, que mantém um matadouro de suínos em Santa Rosa e Santo Ângelo, ele teve que importar milho do Paraguai porque não tinha na região. Então, a sorte que, neste ano, nós estamos tendo uma safra muito boa, lavouras irrigadas colhendo até 230, 250 sacos de milho por hectare. Isto vai fazer com que vai mais ainda impulsionar os negócios na área do agronegócio. Agora, uma pergunta do jornalista Rafael Ferreira, da rádio Santo Ângelo, que diz o seguinte, o que pode ser feito para transformar a Fenamilio num evento para incrementar o turismo em Santo Ângelo? Está programado, para o dia 29 de abril, a partir das 13h30, um seminário internacional sobre a criação da Ruta Jesuítica Internacional. Há poucos dias atrás, o nosso ministro do Turismo, Marques Beltrão, esteve em Madrid, juntamente com o Paraguai, Argentina, Uruguai, debatendo sobre a criação dessa rota, onde, inclusive, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BIRD, colocou à disposição dos países do Mercosul a importância de 100 milhões de dólares para serem emprestados a custo zero, para que se fortaleça essa rota jesuítica. E como Santo Ângelo é o último dos 30 povos jesuíticos formados na época, e com o início das atividades do nosso aeroporto com voos de aviões maiores, com certeza nós vamos conseguir fazer um incremento significativo no nosso turismo. Há prazo para viabilizar essa infraestrutura? A área física do aeroporto está toda ela concluída. A ANAC já esteve em Santo Ângelo, juntamente com o DAP. Fizeram a certificação, fizeram a habilitação do aeroporto e solicitaram mais alguns reparos no setor de embarque. E a informação que nós tivemos nesta semana é que a Azul estará fazendo o primeiro voo, o voo inaugural, no dia 5 de junho. Agora uma outra pergunta, só que agora do jornalista João Bernardi, da Rádio Cepete Arajú, de Santo Ângelo. As questões relacionadas à saúde e o fornecimento gratuito de medicamentos continuam sendo o tendão de Aquiles do município? Com certeza, todos os municípios passam com a situação financeira bastante difícil em função da queda da arrecadação e da transferência de recursos, tanto por parte do governo federal como por parte do governo do Estado. E é sabido que o governo do Estado, a Secretaria Estadual da Saúde, trabalha com enormes dificuldades e está atrasando o repasse de recursos para o custeio da saúde, especialmente para a aquisição de medicamentos. E a gente sabe que a saúde é uma demanda que não tem fim. Então a gente está tentando, sob todos os aspectos, viabilizar a busca de recursos através de emendas parlamentares, através dos ministérios, para que a gente possa efetivamente atender a demanda de toda a população. Ok. Contamos então com a participação do vice-prefeito de Santo Ângelo, Bruno Ress. Muito obrigado pela sua participação aqui no Panorama. Muito obrigado, boa noite.